Na China, a inflação atinge máximos de sete meses. Em setembro, o índice de preços ao consumidor subiu para 3,1%. A subida revelou-se superior às previsões, mas mesmo assim a taxa mantém-se abaixo da meta fixada pelas autoridades. A contribuir para as subidas tiveram os preços da alimentação, que progrediram 1,5% devido às fracas condições climáticas. No final, a taxa de inflação retira espaço de manobra a Pequim para apoiar a economia, que veio cair de forma inesperada às exportações no mês de setembro. Obrigado.